Olá, tudo bem? No Freedom News desta semana falaremos um pouco sobre o Heartbeat, nossa extensão do Google Chrome desenvolvida para ajudar você, criador de conteúdo para o YouTube. O Heartbeat tem o intuito de ser a única extensão do Chrome para o YouTube que você irá precisar. Ele permite realizar diversos ajustes, tanto para as pessoas que estão assistindo um vídeo, como também para os criadores de conteúdo. Com o Tag Finder, por exemplo, você consegue encontrar tags do YouTube para otimizar as procuras nos motores de busca, fazendo com que seus vídeos sejam mais facilmente encontrados. Para utilizar este recurso é bem simples. No campo de tags do seu vídeo, quando estiver com o Heartbeat instalado, você verá um botão com o nome Tag Finder. Ao clicar, você será direcionado para uma janela, na qual pode pesquisar por uma palavra-chave sobre o tema do vídeo e verificar qual a tag mais obteve volume de pesquisa dentro do YouTube nos últimos tempos. Isso irá te ajudar a fazer com que seu vídeo alcance mais pessoas. O Heartbeat também possui um modo noturno para quando você quer utilizar o YouTube em locais com pouca luminosidade. Com o Heartbeat, você pode ver a monetização e informações da rede de qualquer vídeo no YouTube, ver e copiar os metadados do vídeo e ainda conferir as estatísticas no Facebook, Twitter e Google+. O Heartbeat também funciona com o Daily Motion, com o recurso modo noturno e com o Hitbox, permitindo que você visualize os ganhos estimados dos seus criadores preferidos. E isso não é tudo. Em futuras atualizações, mais funcionalidades serão adicionadas. Para começar a utilizar o Heartbeat, é bem simples. Faça o download da extensão diretamente da Chrome Web Store e pronto. Para ajudar, deixaremos o link na descrição deste vídeo. Na Freedom, te ajudamos a crescer e a melhorar o seu conteúdo. O que está esperando para vincular o seu canal em nossa network? Preencha já o formulário que se encontra na descrição e, desde já, seja bem-vindo a Freedom Brasil.